Salve rapaziada Mais um videozão insano Deixa o likezão ai Se inscreve rapaziada Caímos com Zelin Zelino Gazado Zelino Gazado É o nome O cara é hacker O cara é bom O cara é bom E olha O cara é bom Faz que eu quito Olha ele tentando fazer a move Faz a move ai Tá travando rapaziada Não gruda na cara dele não Se eu vacilar Eu tomo ai na cara Porque isso aqui Que é insta play Insta play Freestyle Já sei até o titulo Desse video Caí com Esta play E olha que eu nem sou Estar play Porra Que dá pra esse Cara é bom Rapaziada Cara é bom Rapaziada Eu vou falar pra vocês Aí né Do canal Se inscrever Deixar o like Bora que bora Nossa O bicho é bom Morri Quer ver Tá porra Foi cagado Tô cagado Peste O cara Tem uma move Da peste Rapaziada Pegar Uma doze Aqui né Porque ele É insta play Não Ele quitou Foi Só deu peito E aí É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, deu peito Nossa, quase Quase que eu perdi a rapaziada Tranquei, eu tranquei Aí não deu Doze tá ruim A minha doze tá ruim A do cara tá boa Tá peste Rapaziada, esse cara aqui é bom É bom Esse cara aqui é bom Tá peste É hack Fecha rapaziada Ele só pulou E o tá Aí, Rê Rude Tá peste Nem deu pra ver Cara é bom Cara é bom Peguei só Só as duas armas Que nós jogou Carapina Tirar aqui Tirar aqui Nossa, só peito Na hora que eu erro O Rude Ele não atira Ó Ela kit Ela kit Ela kit Meu filho Ela kit Ela kit Quase que eu tô mudando de gás Eita peste Valeu rapaziada Tamo junto Deixa o like Se inscreve Que eu perdi Puxa play Rapaziada Deixa o like Se inscreve Bora que bora Valeu Eita peste